Pica-pau na madeira Vai picando, vai picando A saudade no meu peito Vai sangrando, machucando Coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando Eu estava aqui sozinho E você apareceu Eu provei do seu carinho O seu calor me aqueceu Na fogueira da paixão Meu desejo se acendeu E no frio da solidão Tô sofrendo o seu adeus Penta, pica-pau na madeira Vai picando, vai picando A saudade no meu peito Vai sangrando, machucando Coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando Seu amor jogou a flecha E acertou o meu coração O meu peito que era festa Hoje chora a solidão O sol da felicidade Me avisa a clarion E uma chuva de saudade Sobre mim se derramou Feito, pica-pau na madeira Vai picando, vai picando A saudade no meu peito Vai sangrando, machucando Coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando Aô, pica-pau na madeira Sai picando E a saudade no meu peito Continua machucando Você veio com promessas Me encheu de esperança Foi embora tão depressa Me deixando só lembranças Você me tirou do fogo Mas me atirou na brasa Me livrou de uma gaiola Mas cortou as minhas atas Feito, pica-pau na madeira Vai picando, vai picando A saudade no meu peito Vai sangrando, machucando Coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando